Que o bem aqui é a Maltinha, de que com vocês é rico fazeres e sejam muito bem vindos a Donkey Kong Country Tropical Freeze Estou a jogá-lo na Nintendo Switch, estou a trazer um jogo novo para o canal para dar uma lufada, já estamos a mais de 40 episódios em God of War E o jogo está simplesmente lindo Amiguinhos, isto é um jogo que já saiu no passado, se não me engano para a Nintendo Wii U E agora recebe uma remasterização com algo novo também Eu já estive a experimentar algo para ver como é que era o som, jogabilidade e tudo mais Eu quando era mais novo joguei muito mesmo Donkey Kong, se não me engano a minha Nintendo 64, se não se foi antes não sei É uma saudade jogar com Donkey Kong, Dicky Kong, Cranky Kong e Dixie Kong Bom, basicamente temos o modo original, que foi aquele que foi criado E temos o modo Funky Mode, que é o novo modo, que é aquele que nós vamos jogar Bora, vamos arrancar e vamos ver como é a correção Temos duas formas de jogar, com os Zs cá atrás ou de forma alternada, que é com... Ah, nem sei, perguntem-me bem Se calhar vamos jogar de forma alternada, acho eu Acho eu, se também se muda amiguinhos, não é por aí Bom, Zezok, se vocês quiserem, eu não sei se vai dar sério, se não vai dar sério Ah, uma das novidades é esta personagem, que é o Funky Kong Que anda com uma pressa de surf, está lá a passar atrás da imagem Não vamos jogar com ele, vamos jogar com o Donkey Kong O jogo também tem a possibilidade de jogar em modo cooperativo na vossa Switch E acima de tudo, é uma aventura divertida, engraçadíssima E para quebrar um bocadinho o gelo do canal Basicamente, os nossos amigos estão a ser atacados Vocês vão perceber já, aqui está Donkey Kong, Diddy Kong, Cranky Kong e Dixie Kong Banda cenoura, pá, o dia Nintendo já nos habitou, belíssima Os nossos amigos pelos vídeos estão a celebrar o aniversário de Donkey Kong E algo inesperado vai acontecer Por incrível que pareça, os inimigos aqui são pinguins Mas são muito loucos os pinguins Olha os gais Este é o nosso inimigo, vamos ter bosses, vamos ter áreas secretas Vamos ter extras para apanhar Zé, ou vou só jogar para curtir Não vou tentar ver os cantinhos todos Não consegui ver tudo, não consegui, não foi mal Há um bocado frio aí, não é malhote? E aí está, que é lançada uma magnífica tempestade Em direção à ilha do Donkey Kong E na altura que ele vai apagar a vela Algo corre mal Uh, agora é que vai ser o delas Basicamente o que temos que fazer É voltar a salvar a nossa ilha Acho que é isso Será o último nível Será lá, provavelmente será na nossa ilha Digo eu E libertar a nossa ilha deste inverno Trépido e gélido A banda cenoura está belíssima Os jogos da Nintendo como já nos habituaram Não temos, digamos Não temos pressão focal Não temos conversa Eles falam assim Temos às vezes legendas E aqui está ele Pior que estragar O nosso Donkey Kong E vamos começar a arrebentar com isto Claro Iiii, ricosão Graficamente está belíssimo É uma aventura mágica Acima de tudo para dar um bocadinho de quebra Não sei se vou fazer série até ao fim Enquanto vocês estiverem aí a manter O vosso likezão E a apoiar a série Eu vou continuar Bom, basicamente Controlos Aqui para E se andarmos fazemos isto Ok Vamos lá explorar aqui dentro Há sempre muita área secreta E uma delas começa logo ao princípio E quem é esta? Já temos 5 vidas O que é bom Bora Vamos seguir a nossa vidinha? Vamos seguir a nossa vidinha Aí está ela Uhul Está brutal Esta parte Nós temos a possibilidade de entrar dentro da água Ok, temos sempre as pecinhas puzzle para apanhar Só 9 peças puzzle Está muito bom amiguinhos Brutal Ui, vocês viram ali não? Nice Está muito divertido o jogo Plataformas que eu não podia deixar de ser Mas Com um toque de 3D Brutal Há sempre muita banana escondida Se não me engano Quando chegamos às 100 bananas Conseguimos desbloquear E vamos ter áreas secretas Tipo esta Quando chegarmos às 100 bananas Desbloqueamos uma vida Acho eu Agora inicialmente as fases vão sendo Mais fáceis Já fizeste merda, né? Já fizeste bosta Agora inicialmente as fases vão sendo mais fáceis Mas daqui para a frente elas vão complicando Claro Pai, eu vou vos tentar fazer cortes nos vídeos Se estiver a tentar passar uma fase e demorar muito tempo Se estiver a demorar muito tempo Tente sempre Cortar, não é amigo? Mas a ideia é divertir-nos com isto Bom, vamos buscar Apalhamos a peça puzzle E vamos buscar isto Mais à frente vamos ter o Didi Kong nas costas Se eu bem me lembro Vai-nos permitir flutuar Estas alavancas dá para puxar Já, está ali igual Está engraçado, não dá? Vamos ter outras personagens para jogar também Está brutal Não vou poder deixar de ser, não é? Faltou qualquer coisa, olha o pessoal O que é que faltou? Claro que faltou aqui, não é amigo? Vou apanhar por esta maldita Não vou apanhar por esta maldita Não consigo apanhar a banana Ah, está-me a ver que não Aqui o porquinho é o checkpoints Isto serve para desbloquear novas partes Novas fases Ali dá para bater? Não, deixa-me ver Não dá, ora Estou a jogar com o comando pro Da Nintendo Switch Como vocês veem tem muita fase oculta Como é o caso desta fase aqui Já fizeste merda, não é? Ah, não vi necessidade de perder vidas aqui Não é, rico? Temos aqui o Diri Kong Olhem aqui o gajo Nos vai permitir planar Se não me engano É isso Olha, mais uma pecinha escondida 5 de 9 Ah, maldito Ah, tudo bem? Muita fase escondida Agora onde é que as fases estão escondidas? Pergunto a vocês bem Uhul Aí está, dentro da água a guerra Dentro da água está muito boa Não te posso esquecer É de rodar, não é, ricosão? Balões também são vidas extra Ah, perdi tanta vida Sério? Não é tão fácil Bem Vou apanhar aqui bandaninhas Vamos tentar aqui apanhar estas Bem Vamos tentar apanhar ali aquela pecinha Nice Ah, é a palavra Kong Temos de complicar também Vamos tentar apanhar ali aquela pecinha Nice Ah, come on Ah, rio Ah, rio Não é fácil, meu Estás a perder vidas estupidamente Bora Está brutal Está muito bom o jogo Está divertido Vocês, espero bem o que vocês queiram Vai depender de vocês Vai depender do vosso feedback Vai depender do vosso like A continuação ou não Irão trazer mais episódios ou não Porque isto é um jogo Que me vai acompanhar Sempre nas viagens, meu Bom, vamos tentar apanhar a peça Ai E agora vamos tentar apanhar a moeda grande Aqui não controlamos É automático O N Falta-nos só o Falta-nos só o G do Uma vidinha Boa Ai, só nesta transição Muito louca Quantas vidas temos? Bem sério Já vejo Vamos ver Barque viking Bora Vamos aqui nada Mais uma fase aqui Nice Isto Ok O que é que vai desbloquear Aqui Nossa ideia Ok Vai Bananinha, né Ok Deito Tá Os seus pinguins Maldeitos Ah Tem que ter cuidado Que eu ainda não sei Ainda não sei perfeitamente Como é que funciona Como é que se diz O Não consegues ir para ali Porque Consegui nem Ai é daqui deste lado Aqui apanharmos a boadinha E aqui vamos para ali Ok Isto está para partir tudo Vamos ver se há para aqui Alguma fase escolhida, né Tá, melhor Estás maluco Só apanhar aqui esta boadinha E esta Saltou Tal Vamos apanhar a primeira besta E agora batemos aqui Ah Faz extra Porque eles vão dropar bananinhas Se eu as apanhar todas Estou capaz de sacar aqui uma vida Acho eu É isso ou não? Não, não Isto é É só para Oi, oi, oi Ricozão A sério Ah Come on Deixar escapado Não, não interessa O que é que vai acontecer aqui? Não sabemos Nós vamos já testar As moedinhas Está, melhor Está tudo bem contigo ou não? Ok Ok, está feito Vamos fazer aqui Piquinhos Aqui Dá para ir ali em cima Não dá? De forma Perguntam vocês bem Ah, está ali um alvo Tenho a última letra ali Vou ter que apanhar Provavelmente Aquele pinguim dali E usá-lo como E conseguimos completar a letra Nice Entretanto aparece-me ali Para carregar aquilo ali Porquê? Ah, é para os gás com mural Ok, está fixe Isto é o que? Fase? Uma fase extra Nice O que é que é para fazer aqui? Apanhar bananas Deixa-me adivinhar Ah, come on É mentira Que tu fizeste isto, é? Ah, vai-te lixar Apanhava aqui Mais uma peça De puzzle Será que dá para repetir As fases, não? Eu acho que não dá Não é, miguinho? Deixa-me ver Eu acho que não dá Para repetir isto Acho que tem uma oportunidade E fechou a loja Já, está ali quase Bom Tem uma oportunidade Para repetir E fechou a loja Ali eu tinha que apanhar Da forma mais rápida Possível Vamos fazer isto Se não me engano Isto agora vai fazer Como que os meus inimigos Se transformem em balões Para me dar Vida Nice 15 vidas Acho eu É isso? Temos aqui uma fase Meio escondida Bem Apenas uma bananita, não é? O que é que temos mais? Não temos mais nada Reparem que existe fundo Lá ao fundo existe vida Ok Agora Ali Toma Toma E destruímos o barco Dos espirulis O que é que temos aqui mais? Ui Será que eu vou conseguir acertar? Yes Nice O que é que conseguimos? Conseguimos concluir as palavras E faltamos uma peça de puzzle Acho eu ou não? Ou duas? Aí faltaram uns três Até o que dizia que havia mais zonas escondidas Mas ok Aqui É engraçado apanhar os extras todos Mas O meu objetivo é chegar ao final das fases E tentar não morrer muito Bora Vamos para a segunda fase Está engraçado Era só para quebrar um bocadinho o gelo no canal Para não estar só God of War God of War God of War Amiguinhos Apesar de que vocês podem repetir a fase Se quiserem Ok amiguinhos? Bora Vamos para aqui Que nos vai dar acesso Aqui à parte de baixo E ao coisa Ok Play level inventory Para que é que me serve? In fake mode You can take up to 5 items Podes levar até 5 items Para cada nível Seleciona os teus items No inventário verde E return to the start level Ok Volta ao start level Para começares a jogar o nível Também podes selecionar os itens Os itens durante O nível que estás a jogar Podes acessar ao inventário verde No menu de pausa E ver os teus items E colocá-los nos lugares vazios Não tenho absolutamente nada Como itens Ok Isto vai ser bom Para levar Em determinados níveis Para mais para a frente Não agora Para Ok Não vamos levar absolutamente nada Vamos jogar o novo nível Siga E também tem a possibilidade De passar isto a duas pessoas No negócio de Nintendo Switch Cada um com o seu Joy-Con Ou pode-se chamar Aquela porra Daquele lugar Bom Fase nova Siga Porquê Mas levou-me a querer Que havia aqui Alguma coisa Não é Ah temos aqui O nosso primeiro puzzle Bora E aquilo ali estava Na abriguei aqui Dá nada Bora Toma Ah este é Aqueles que tem picos Na cabeça Provavelmente não dá Para saltar Para cima deles É isso Olha Como as picos Agora salta ali Ahá Malhar pensavam Pensavam vocês Que enganavam aqui Estes capesudos Não Vamos nisto Ricas O maior não é Bora Bora Salta lá Para cima Nessa linhaça Muito louco Bora Malhámos Voltou Agarrou Também Ah eu vou ter que mudar Aqui os botões Mas também é que não dá Para configurar os botões Devemos jogar com um botão Ou o outro Elas é que mandam Para os botões Que a gente joga Não é Bom Olha mudámos Mudámos para a Dixie Consegue parar Um bocadinho mais Ah nice Consegue fazer ali Um levantamento Por causa do rabicho Dela de cavalo Ah mas depois não plana Tanto como o outro É preciso saber Como usar Está giro Está giro Bom entretanto Tens lá uma letra em cima Sabes disso Não é bem Bom isto vai ser Uma fase extra Bora Parece bomber jack Né Bora Ah ricosão Ah não dá Hinc Hinc Também não consegui Isto dá-me acesso A um puzzle Mas ok Não interessa Se completarmos tudo Dá-nos acesso ao puzzle Bora Provavelmente já vai ficar muita coisa para trás Ok, já percebi Consegui lá ir É só esperar que aquilo venha Calma Isso, calma Ai, temos ali banana este tamanho Está feito Como já está Bora Não se agarrou, meu Era só para apanhar aquelas bananinhas Não se agarra What? Bora, vai Epá Os tubarões são um bocado balsões, não? Pumba, um já foi Ok Vem Está bem quente Depois de cada personagem faz a diferença em cada nível Isso está muito bom Bom, checkpoint, bora Ele diz-me para carregar nisto, só que eu não tenho disponível O que é que ele diz para fazer? Será que eu estava a fazer, caraça? Bom, bora Aí há abelhas ali daquele lado O que é que temos aqui? Ahá A abelha tem um olho Um olho todo arrebentado Está giro Está giro, está divertido, está acolhido O que é que aquilo vai fazer? Faz-se putida aí Não fez nada, né? Ah, bê Ah, devia ser para a gente segurar, ok Devia dar para um gajo se agarrar naquilo, ok Deve ser isso, hein? Ah, falhaste, rico Vai Deixou voar Ah, ricozé Foi mesmo no timing errado Tu foi, velho Bora Oh, shit Ah, não consegui errar, meu Ah, vem Duas vezes Três vezes é estupidez, né? Vem Bora O que é que tens ali para fazer, meu? Faz-se putida Vamos aqui ir apanhando o oxigênio, sabes disso, né? É ricozão Oh, shit Oh, shit Mas é que é fácil Ai, apanha mais é o oxigênio e desburra Lá, está bom Pira, pira-te lá daí Lá, está, nice Caraca, estuda as burro que é que é mesmo Quer dizer, agora que era preciso rodar, não rodaste, né? Vamos morrer muitas vezes lá para frente Já estou preferido, mas... Oh, my God Oh, my God Agora não me apetece ver-me morrer, não é? Vem apanhar as águas, ricosão Ah, estou a ver, velho Nice Checkpoint Bora Olha aí, velho Estes maluco? Oh, shit A sério é que as caixas têm uma banana? O que é dentro de água? Será que tem alguma coisa, não? Não dá para passar aqui, não? Isto não deve dar para bater no puto baralho, hein? Vem Ah, quero-vos ver dentro de água Vem, e agora quer ver como é que vais ficar as maneiras, ó, ricos Desta maneira Vem, e agora não venceu Será que dá para te mais? Não dá, não é? Ai, ela dá-lhe menos, zé Isto vai para onde? O oxigênio, não? E a ganda faz, motherfuckings What? Ainda faz secreta maluca, não é? Mas vai para onde? What? Viemos logo para o fim do nível? Ah, come on! Toma, seguirá a moeda, não é? Ah, rica, era a seguirá a moeda Está bom, zézocas Fizemos as duas primeiras fases Houve ali 3 vezes ao 4 que eu morri estupidamente Mas ok, é isso mesmo que vai acontecer E vamos para a próxima fase, mas é no próximo episódio Não sei, miguinhos, vai depender de vocês Eu vou jogá-lo de qualquer maneira Tenho já o Mario Orisei para a minha Switch E tenho o Donkey Kong Country Tropical Freeze Para as minhas viagens E eu agora vou estar Londres a partir do domingo De domingo a quinta Por causa do novo modo do FIFA Vou estar de domingo a quinta em Londres E vou estar em junho Ou julho Na E3 Um zinho inteiro Hollywood, Los Angeles Finalmente A realização de um sonho também Convite da Electronic Arts A minha Switch vai me acompanhar para todo lado Para eu me divertir Porque eu gosto de jogar, ok? Com vocês é rico fazeres Se curtiram Deixem o vosso like Que são maravilhosos Eu tenho todo o prazer De continuar a gravar Mais Donkey Kong Tropical Freeze Para você Até à próxima E fui Obrigado E se inscreva no canal